Mamãe, vamos lá, vamos lá Vai chegar, vai chegar, um milhão Não acredito, gente Ai meu Deus, Valentina, olha só Tá chegando, tá chegando Um milhão Um milhão Um milhão Um milhão Gente, a gente passou de um milhão Uhul Obrigada, obrigada Foi vocês que fizeram isso pra gente Que nos deram essa oportunidade de fazer Um milhão, vocês fazem parte do nosso time De um primeiro milhão De inscritos Muito beijo, obrigada, obrigada Muita felicidade, né Valentina Gente, e primeiramente Primeiro do que tudo, eu quero agradecer A Deus, nosso Deus Que nos proporcionou essa grande alegria Né Valentina, que é o nosso Deus Que nos ajudou Que tomou a frente de tudo, nosso canal Pessoal, eu quero te contar um segredo Olha essa música É a música de Deus 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 E o nosso Deus que nos ajudou em tudo Que tomou a frente Que preparou tudo, preparou vocês Cada um de vocês pra nos ajudar Que foi Ele que tocou no coração de vocês Porque se não fosse Deus na nossa vida Nada disso teria acontecido E agora já pulado, pula, pula Vamos jogar com essa nossa felicidade Tem que esbanjar, tem que saltar Vamos, vamos Ó, vou mostrar que eu sei vim, vai Tá aqui em casa, pula, pula, queixada Bom, pras crianças brincarem no Natal Ele tá aqui, vamos aproveitar, hein Uhul 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 Gente, agora eu quero falar sério aqui com vocês Agradecer de todo meu coração Tudo que vocês fizeram por nós Os comentários, as curtidas Vocês que se inscreveram no nosso canal Se não fossem vocês, isso não ia ser possível Então isso foi porque vocês Aí de casa, onde você estiver No celular, no tablet, no computador No iPhone, no iPad Você que se inscreveu Que curtiu, que comentou os nossos vídeos Que fez isso tudo acontecer na nossa vida E é muito, muito gratificante Chegar em 1 milhão de inscritos, né Você fica pensando assim Agora vai chegar o 2, o segundo milhão Então é só vontade de crescer De crescer que você tem Muito obrigada De verdade pra vocês Muito obrigada Beijo Agora rumo aos Rumo aos 2 milhões Obrigado também, pessoal O que a gente tá falando da produção, valeu A produção que também Valeu, pessoal Se não fosse ele, pessoal Não tinha vídeo Sabe, né, o nosso editor é chefe, né É um show Dá um show na edição Vocês sabem Vocês adoram Perguntam todos os dias Nos vídeos com o editor Não sei o que que a gente usa E ele é que faz o show Tchau, gente Dá joinha pra fazer 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 Arranä Bu leave Que één Que é isso? Ou qual é É Ruma a dois milhão 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 Obrigada.